O vento vem como um cochicho, um cochilo na rede eu puxo. No banheiro só um esguicho, e é com ele que eu me ducho. A vida ali não tem capricho, qualquer bicho vai pro bucho. E o que pra você é lixo, pra eles pode ser luxo. Eu descobri que o excesso é um perigoso prejuízo. Faz a gente perder juízo e padecer que nem narciso. Mas a riqueza desse povo se esconde atrás do seu sorriso. Se isso basta pra ser feliz, me diz, então que mais que eu preciso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.